Olá, eu sou o Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão de Neom News. A Fujifilm finalmente anunciou a nova X-T2. Com 24 megapixels e vídeo 4K e o modo de focagem melhorado, a sucessora à X-T1 promete cumprir as expectativas dos entusiastas. Já prevista para ser lançada ao público em setembro com um preço estimado de 1.899 euros, só o corpo. Muitos de nós não usamos a correia que vem com a máquina porque provoca dores no pescoço, devido ao peso da máquina. Uma empresa decidiu criar uma correia que se pode prender à mochila, tirando assim o peso do pescoço e colocando-a nos ombros. Esta correia está pronta para o financiamento no Kickstarter em duas versões, uma abaixo de custo, por apenas 26 dólares, e uma de material premium de 59 dólares. Os mergulhadores já podem mergulhar um pouco mais fundo com uma Action Cup. A GoPro permitia mergulhar até 60 metros de profundidade com uma caixa especial, mas já a OctoSpot permite alcançar uns tonteantes 200 metros de profundidade. São 5 vezes mais fundo que a GoPro Hero 4 pode ir, sem necessidade de uma caixa externa. Ajusta automaticamente o balanço de brancos, baseado na profundidade, e grava a informação do mergulho na faixa de vídeo. E foi construída para ser utilizada a grandes profundidades enquanto se usa luvas. Está disponível para financiamento no Kickstarter por apenas 600 dólares e tem uma entrega prevista de janeiro de 2017. A marca de smartphones Huawei tentou fazer passar uma foto tirada por uma DSLR, como se tivesse sido tirada por um smartphone. A empresa postou uma foto magnífica nas suas redes sociais, que, darei a entender, tinha sido tirada por seu smartphone de topo, o Huawei P9. No entanto, ao analisar o ficheiro aquecivo, os utilizadores da Google Plus descobriram que a imagem havia sido tirada por uma Canon 5T Mark III. A empresa já pediu desculpas publicamente e indicou ainda que a intenção não era enganar, mas sim inspirar. Aham. Por vezes queremos ter a nossa privacidade e evitarmos sermos fotografados, mas torna-se difícil quando existe câmeras em todo o lado. Um designer criou um lenço anti-paparate com material refletivo, tornando impossíveis as fotografias com flash. Além do lenço, o designer criou também vários acessórios de moda feitos com esse material, incluindo gravatas e capas de smartphone. Estão já à venda no site do criador, com os preços variando entre os 60 a 355 libras. Eu, por exemplo, comprei a versão mais low-cost. Se ainda utiliza os cartões Wi-Fi da geração antiga da iFi, prepara para ficar zangado. A iFi decidiu descontinuar os cartões da séries X1 e X2, a partir do dia 16 de setembro. Algumas das funções do X2 poderão funcionar como um modo direto, mas terão de ser configuradas antes desta data. Tem 5 câmeras GoPro e não tem maneira de se transportar? A GoPro tem uma solução para si. Lançou a mochila Seeker com proteção contra a chuva, que além de permitir carregar as 5 câmeras com as baterias e cartões microSD num compartimento especial, tem 16 litros de espaço adicional e ainda 2 encaixes para adicionar acessórios da GoPro. Com o preço estimado de 179 euros, estará disponível para compra dentro de muito pouco tempo. Esta semana, o agente 1855 foi à procura de um especialista em fotografia de casamento. Vamos ver o que ele encontrou. Dan tem um curso de fotografia profissional e começou com fotografia sendo apenas um passatempo. Mas há 5 anos decidiu investir em si próprio e torná-lo uma profissão. Natasha é uma fotógrafa autodidata que sempre teve um interesse muito particular pela fotografia. Mas antes de juntar a Dan, nunca teve a confiança para tornar a fotografia numa profissão. Tem diferentes preferências e estilos de fotografia. Dan gosta de fotografar cores fortes e vibrantes e paisagens de toda a sua glória. Enquanto Natasha é apaixonada pelo preto e branco e tem um interesse particular no abstrato e em texturas. São competitivos um com o outro, o que os mantém motivados e em busca de capturar as melhores imagens. Quer para o trabalho e para clientes, quer para juntar as suas galerias pessoais. Afinal, um pouco de competitividade entre o casal pode ser um aspecto muito positivo. Quer ser a próxima vítima do Agente Especial 18-45? Se sim, então envia a tua informação para o e-mail neomnews.com Estão prontos para aprender mais sobre fotografia vídeo porque vem aí a Dica da Semana. Se vê manchas constantes nas suas imagens, o mais provável é que o sensor da sua máquina esteja sujo. Pode ter sujidade no sensor, no espelho e no prisma da câmera, sendo que o único que recomendamos que tente limpar é o sensor. Nunca tente limpar o espelho ou o prisma, o mais provável é que acabe por riscá-los. Para limpar o sensor, deve desbloquear o espelho da sua máquina, caso o tenha, e utilizar um superador com a câmera virada para baixo, para retirar quaisquer impurezas que possam riscar o sensor. Depois pode utilizar um produto específico para a limpeza de sensor, como por exemplo o kit de limpeza Visible Dust, e consultar o vídeo completo de como proceder à limpeza de sensor e a lista de tamanhos de sensor compatíveis com estes produtos, nos links que se encontram na descrição deste vídeo. É um processo simples, mas que se não for bem feito, pode causar danos na sua máquina. A Niobe não se responsabiliza por qualquer dano que possa provocar na sua máquina. Limpe o seu sensor à sua responsabilidade. Caso não se sinta à vontade para fazer uma limpeza do sensor, recomendo que contacte uma assistência técnica. Querem mais um desafio? Porque nós temos um para si no Niobe Desafio da Semana. Olá queridos amigos da Niobe Desafio da Semana, como é que estão todos bons? Espero que sim. Foi magnífico esta semana ver os vossos trabalhos, tantas flores, tantas flores, foi espetacular. Era bom que fosse assim toda a semana. E eu gostava de vos deixar algumas destas flores para vocês. E eu gostava de vocês. Muitas flores mesmo. O nosso jardim estava espetacular. E trago mais um tema para mais uma semana. E o tema desta semana é Contra Luz. Portanto, vamos tirar fotografias contra luz. Vamos criar algo bonito, vamos criar algo original. E é tudo. A todos vocês, obrigado pela vossa participação. Esperamos os vossos trabalhos, as vossas fotos espetaculares no Niobe Desafio da Semana. Até para a semana, pessoal. Todas as notícias e rumores faladas nesta emissão do Niobe News podem ser encontradas no link na descrição em baixo. Estamos cá todas as sextas-feiras, então a encontramos na próxima. Por isso, já sabe, Niobe News, tudo sobre fotografia e vídeo.